E a gente começa na companhia das marcas com muita marca legal, tá? Blazer aqui, olha só, em gabardine, super qualidade, é todo forrado, olha só que coisa boa. 890 mil cruzeiros, tem liso em várias cores pra você. E tem também risca de giz. Gente, dá uma olhada, isso aqui é blazer de um milhão e tralala. 890 mil cruzeiros, é correr e aproveitar e tem mais loja pra você.